A cerimônia militar foi no auditório do UNIDEP em Pato Branco, sede do 3º BPM e foi prestigiada por autoridades civis e militares na manhã desta quarta-feira Destaque para a entrega das medalhas de honra ao mérito aos oficiais e praças que não apresentaram alterações ao longo de seu serviço por 10, 20 e 30 anos na polícia militar A medalha tem um caráter comemorativo e inaltece os militares pela dedicação à polícia militar e à sociedade que tem como lema proteger São 168 anos servindo a comunidade do Paraná fazendo com que a segurança pública a cada dia a mais evolua e a comunidade possa ter um ambiente tranquilo, um ambiente calmo para viver o seu dia a dia Mudam os meios, os recursos de trabalho, as necessidades da sociedade, mas nunca os ideais A evolução é sempre natural, as cidades aumentam, as demandas aumentam também E a polícia, juntamente com a comunidade, com a imprensa, a TV Sudoeste sempre tem ajudado em nós aqui A imprensa toda sempre tem dado o nosso lado de maneira imparcial Então só tenho a agradecer Hoje é um dia agradecer a todos Agradecer os poderes executivos, os legislativos, as cidades com as suas parcerias Vem engrandecendo o trabalho da polícia militar A todos os empresários também, de uma forma ou outra Venha contribuir com que a polícia cada vez mais possa fazer o seu serviço em bem da comunidade do Sudoeste do Estado Na solenidade de comemoração do aniversário da Polícia Militar do Paraná Hoje, aqui em Pato Branco, um contraponto Os 35 alunos do curso de formação de soldados Que está em andamento, neste momento, aqui no terceiro BPM Formando-se um contraponto com policiais que já atuaram, inclusive no século passado Como o sargento Alvira, o primeiro operador de telégrafos do terceiro BPM em Pato Branco Tempos em que os recursos operacionais eram outros Bem diferentes dos recursos tecnológicos atuais Era o único meio de comunicação que tinha E a gente tinha que fazer da região toda Não só o serviço da Polícia Militar Mas também de vários órgãos públicos Como fórum, delegacias Até mesmo de junta do serviço militar Então, esses órgãos a gente teve que fazer por fora Além do serviço da corporação, que eram vários E a gente teve que fazer por fora E a gente teve que fazer por fora E a gente teve que fazer por fora